Oi, sétimo ano! Vamos continuar nossa aula de arte. Estamos praticamente no final da nossa apostila. Vocês vão colocar hoje na página 23 e vão encontrar uma imagem da bandeira do Brasil com cores diferentes. É um teste visual. Você vai olhar durante 30 segundos esse pontinho que tem aí na bandeira, depois você vai direcionar o seu olhar para uma parede branca e piscar várias vezes. Vocês vão me contar o que vai acontecer com essa bandeira, tá bom? Aí está escrito embaixo da bandeira, ilusão de ótica. Mas o que é uma ilusão de ótica? Ilusão, coisas que criamos em nosso pensamento. Ótica tem a ver com o olhar. Então são imagens quando o nosso cérebro se confunde, criam coisas, é uma imagem que você fica desconfiado. Você olha e muitas vezes o seu olhar está sendo enganado. É uma ilusão, tá bom? Então hoje nós vamos fazer uma atividade que vai nos dar uma sensação de uma coisa, mas que na verdade o desenho é outra coisa. Você vai ter uma sensação, uma ilusão de ótica com o seu desenho. Você vai utilizar o espaço que você tem em branco lá da página 24 para fazer esse desenho. Você vai precisar de uma régua, tá bom? Nós vamos precisar começar fazendo um quadrado de 10 centímetros por 10 centímetros. Assim, ó. Estão vendo? Tem 10 centímetros por 10 centímetros. E depois eu tracei uma linha reta diagonal no centro do quadrado. Essa é a primeira parte. Vamos para as próximas? Vamos lá! Depois do quadrado estar pronto, você vai pegar a régua e vai fazer marcações na lateral deste quadrado para te ajudar a fazer as linhas depois. Você vai marcando a cada 1 centímetro. Olhem lá! 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Ou seja, a cada 1 centímetro. Depois passe riscando no pontinho que você fez na marquinha até a reta diagonal no centro do quadrado. Por isso é importante utilizar a régua. Quanto mais reto ficar, melhor o resultado do seu desenho. Então, faça isso em todas as marquinhas. Agora, vamos inverter. Estávamos fazendo na horizontal. Agora, vamos fazer na vertical. A mesma coisa. Do centro da marca, ali do seu quadrado, até a linha do final. Então, você vai ligar uma ponta com a outra. Feito! Agora, preparem o lápis de cor preto, que é a cor que nós vamos utilizar. Comece pintando lá de cima. Não se preocupe com acabamentos agora. Você pode só ir marcando os lugares que você vai pintar. Vejam só. Uma linha você pinta e a outra você pula. Uma linha você pinta e a outra você pula. Você faz isso até chegar no final. Agora, vem a parte do acabamento. Você vai passando cada pedacinho que você pintou e vai dando o retoque final para ficar o mais reto possível. Continuando com o lápis preto, você vai fazer agora a pintura da parte de baixo do quadrado. Na parte de cima, não vai mais mexer. Vai continuar em branco. Pegue um pedacinho de papel, algodão ou mesmo a ponta dos dedos e passe no desenho para dar um efeito de esfumado. Agora, você inclina a câmera do seu celular e você vai ver um desenho com ilusão de ótica, com profundidade. E aí, pessoal? Gostaram da nossa atividade? Façam com calma e atenção. Bom trabalho e até a próxima!